Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Ao longo dos anos 1950, os Donovan, bom, Vira e os filhos, pelo menos, eles eram os veranistas supremos, chegavam no fim de semana do Memorial Day, não saíam da ilha por todo o verão, e voltavam pra Baltimore no fim de semana do Labor Day. Não sei se daria pra acertar o relógio com base neles, mas sei que dava pra acertar o calendário. Eu levava uma equipe de limpeza pra lá na quarta depois que a família ia embora, e limpava a casa todinha. Tirava roupa de cama, cobria os móveis, recolhia os brinquedos e guardava os quebra-cabeças no porão. Acho que, por volta de 1960, quando o marido morreu, devia ter mais de 300 quebra-cabeças lá embaixo, empilhadas entre pedaços de papelão e mofando. Dava pra fazer uma limpeza completa daquelas, porque eu sabia que a chance era grande de só botarem o pé naquela casa de novo no fim de semana do Memorial Day do ano seguinte. Houve algumas exceções, claro. No ano em que Pete nasceu, eles fizeram um dia de ação de graças na ilha. O lugar era todo adaptado para o inverno, o que achamos engraçado. Mas é claro que os veranistas eram engraçados. E alguns anos depois, passaram o Natal. Lembro que as crianças Donovan levaram Selene de junho para andar de treino com eles na tarde de Natal. E que Selene voltou depois de três horas em Sunrise Hill com as bochechas vermelhas como maçãs e os olhos cintilando como diamantes. Ela devia ter no máximo oito ou nove anos. Mas tenho certeza de que ficou gamadinha no Donal de Donovan mesmo assim. Eles passaram o dia de ação de graças na ilha uma vez e o Natal em outra. Mas foi só isso. Eram veranistas. Ou pelo menos Maico Donovan e os filhos eram. Vera era de fora. Mas no final acabou sendo uma mulher da ilha tanto quanto eu. Talvez mais. Em 1961, as coisas começaram como em todos os anos. Apesar de o marido dela ter morrido naquele acidente de carro no ano anterior. Vera e os filhos chegaram no Memorial Day e ela começou a tricotar e montar quebra-cabeças, colecionar conchas, fumar cigarro e planejar a hora do coquetel especial de Vera Donovan, que começava às cinco e terminava por volta de nove e meia. Mas não foi o mesmo. Até eu percebi. E eu era só empregada temporária. Os filhos estavam recolhidos e calados. Ainda em luto pelo pai, acho. E não muito depois do quatro de julho, Os três tiveram uma discussão horrível quando estavam comendo no The Harbourside. Lembro que Jimmy Doet, o garçom de lá na época, disse que achava que tinha alguma coisa a ver com o carro. Fosse o que fosse, os filhos foram embora no dia seguinte. O bonitão os levou para o continente naquela lancha grande que eles tinham. E imagino que alguma outra pessoa que trabalhava para a família foi buscá-los. Nunca mais vi nenhum dos dois. Vera ficou. Dava para perceber que ela não estava feliz. Mas ficou. Foi um verão ruim para estar perto dela. Deve ter dispensado umas seis garotas temporárias antes do Labordei. E quando vi o Princes partir da doca com ela, pensei. Aposto que não vamos ver a cara dela no verão que vem. Nem tão cedo. Vera vai ajeitar as coisas com os filhos. Vai ter que resolver. Porque é só o que ela tem agora. E se eles estiverem de saco cheio de Lirotau, ela vai ceder e vai para outro lugar. Afinal, eles estão crescendo agora. E ela vai ter que reconhecer isso. Isso só mostra como eu conhecia pouco o Vera Donava na época. No que dizia a respeito a ela, não era preciso reconhecer porra nenhuma que ela não quisesse. Vera apareceu de balsa na tarde do Memorial Day de 1962, sozinha. E ficou lá até o Labordei. Foi sem companhia e não foi simpática comigo nem com mais ninguém. Bebeu mais do que nunca e parecia a avó da morte na maioria dos dias. Mas foi. Ficou, montou os quebra-cabeças e foi para a praia. Sozinha desta vez. Pegar as conchas como sempre fazia. Uma vez, ela me disse que achava que Donald e Helga passaria um agosto em Pinewood. Que era como ela sempre chamava a casa. Você deve saber disso, Andy. Mas nem se não. Mas nunca apareceram. Foi em 1962 que ela começou a vir regularmente depois do Labordei. Ligou em meados de outubro e me pediu para abrir a casa. E eu abri. Ela ficou três dias. O bonitão foi junto. E ficou no apartamento acima da garagem. Depois ela foi embora. Antes de sair, ela me ligou e me mandou chamar Doug e Tabert para verificar a fornalha e deixar os móveis sem lençóis. Você vai me ver bem mais agora que as questões do meu marido estão resolvidas. Disse ela. Talvez mais do que você gostaria, Dolores. E espero que veja os meus filhos também. Mas algo na voz de Viura me fez pensar que ela sabia que parte daquilo era um sonho. Mesmo na época. A próxima vez que apareceu foi no fim de novembro. Uma semana depois do dia de ação de graças. E ligou logo mandando que eu aspirasse e fizesse as camas. Os filhos não foram, claro. Isso foi durante uma semana de aulas. Mas ela disse que talvez decidissem no último minuto passar o fim de semana com a mãe em vez de ficar no colégio interno. Ela devia saber. Mas Viura era uma escoteira de coração. Acreditava em estar preparada, sempre. Consegui ir logo de imediato. Pois era uma época fraca na ilha para as pessoas da minha área de serviço. Fui para lá numa chuva fria com a cabeça baixa e a mente trabalhando. Como sempre acontecia nos dias depois que descobri onde tinha ido parar o dinheiro das crianças. A ida ao banco tinha sido quase um mês antes e, desde então, aquilo estava me corroendo como um ácido de bateria faz um buraco na roupa ou na pele se espirrar em você. Eu não conseguia fazer uma refeição decente. Não conseguia dormir mais de três horas seguidas sem que um pesadelo me acordasse. Mal conseguia me lembrar de trocar a roupa íntima. A minha mente nunca se afastava do que Joy tinha feito com Selena. Nem do dinheiro que ele havia tirado do banco e como eu faria para recuperar. Eu entendia que tinha de parar de pensar nessas coisas por um tempo para encontrar uma resposta. Se eu conseguisse, talvez uma solução aparecesse sozinha. Mas eu não conseguia. Mesmo quando a minha mente ia para outro lugar por um tempo, a menor coisa a jogava de volta no mesmo buraco. Eu estava presa em uma marcha e aquilo estava me enlouquecendo. E acho que foi o verdadeiro motivo de eu acabar falando com Viura sobre o que tinha acontecido. Eu não pretendia falar com Viura. Ela vivia azeda como uma leoa com um espinho na pata desde que tinha dado as caras em maio depois que o marido morreu. E eu não tinha a menor intenção de soltar o verbo com uma mulher que agia como se o mundo tivesse virado de costas para cagar em cima dela. Mas quando cheguei naquele dia, o humor dela finalmente estava melhor. Ela estava na cozinha, prendendo um artigo que havia recortado da primeira página do Globe de Boston no quadro de cortiça que ficava ao lado da porta da dispensa. Ela disse Olha isso, Dolores. Se tivermos sorte e o tempo cooperar, vamos ver uma coisa bem incrível no verão. Ainda me lembro da manchete daquele artigo, palavra por palavra. Mesmo depois de tantos anos, porque quando li, senti como se uma chave tivesse virado dentro de mim. Eclipse total vai escurecer o céu do norte da Nova Inglaterra no verão, dizia. Havia um mapinha que mostrava que parte do Maine estaria no caminho do eclipse. E Vera tinha feito um pontinho de caneta vermelha no local onde ficava Lirotau. Só vai ter outro no final do século que vem, disse ela. Os nossos bisnetos talvez vejam Dolores, mas nós já vamos estar mortas. Então é melhor apreciarmos esse. É capaz de chover pra caramba no dia. Respondi sem nem pensar direito. E com um humor ruim que tomou conta de Vera quase o tempo todo desde que o marido morreu, achei que ela seria grossa comigo. Mas ela sorriu e subiu a escada, cantarolando. Eu me lembro de pensar que o clima na cabeça dela tinha mesmo mudado. Ela não só estava cantarolando, como não havia nenhum sinal de ressaca. Cerca de duas horas depois, eu estava no quarto dela, trocando os lençóis da cama onde ela passaria tanto tempo deitada e capacitada nos anos posteriores. Ela estava sentada na cadeira perto da janela, tricotando um quadrado de coxa e ainda cantarolando. A fornalha estava ligada, mas o calor ainda não havia se espalhado pela casa. Aquelas casas grandes levam século pra ficarem quentes, mesmo quando preparadas para o inverno. E Vera estava com chale rosa sobre os ombros. O vento soprava forte do oeste, e a chuva que batia na janela ao lado dela parecia areia sendo jogada no vidro. Quando olhei pra lá, vi o brilho de luz vindo da garagem que significava que o bonitão estava no apartamento, aconchegado e protegido. Eu estava prendendo os cantos do lençol de baixo. Vera Donovan não aceitava lençol de elástico. Pode apostar o seu último centavo nisso. Lençol de elástico teria sido fácil demais. Sem pensar em Joino, meus filhos, pra variar. E o meu lábio inferior começou a tremer. Para com isso. Falei pra mim mesma. Para agora. Mas o lábio não parou. Acho que o de cima também começou a tremer. De repente, os meus olhos se encheram de lágrimas e as minhas pernas ficaram fracas. Então eu me sentei na cama e chorei. Não, não. Se é pra falar a verdade, que seja inteira. O fato é que eu não só chorei. Eu botei o avental na cara e gritei. Estava cansada e confusa. E a minha cabeça estava no limite. Não tinha dormido quase nada em semanas. E só conseguia achar um jeito de seguir em frente. O meu único pensamento era Pelo jeito você se enganou, Dolores. Pelo jeito eu estava pensando no Joe e nas crianças, sim. E óbvio que eu estava. Havia chegado a um ponto em que eu não conseguia pensar em mais nada. E era exatamente por isso que eu estava chorando. Não sei por quanto tempo chorei assim. Mas sei que, quando finalmente parei, tinha catarro na minha cara toda. Meu nariz estava entupido e eu estava tão sem fôlego que parecia que tinha acabado de correr uma maratona. Fiquei com medo de tirar o avental da cara porque eu achava que, quando fizesse isso, Vira diria Que show, Dolores. Pode pegar o seu último envelope de pagamento na cesta. Quem não pescar vai entregar pra você. Pronto. Esse era o nome do bonitão, Andy. Eu finalmente lembrei. Teria sido a cara dela. Só que qualquer coisa era a cara dela. Não dava pra prever o que Vira faria nem naquela época. Antes de o cérebro dela virar quase todo um mingau. Quando tirei o avental da cara, ela estava sentada junto à janela com o tricô no colo, me encarando como se eu fosse um tipo de inseto novo e interessante. Eu me lembro das sombras rastejantes que a chuva descendo pela vidraça fazia nas bochechas e na testa dela. Dolores, me diga que você não foi descuidada a ponto de permitir que aquela criatura maligna com a qual você mora tenha te dado barriga de novo. Disse ela. Por um segundo, eu não tive a menor ideia do que ela estava dizendo. Quando Vira falou dar barriga, a minha mente foi direto pra noite que Joy me bateu com um pedaço de madeira e eu bati nele com a jarrinha. Quando entendi, comecei a rir. Em poucos segundos, eu estava gargalhando com tanta intensidade quanto tinha chorado antes e sem conseguir me controlar, assim como não tinha conseguido controlar antes. Sabia que era mais de horror. A ideia de estar grávida de novo de Joy era a pior coisa em que eu conseguia pensar. E o fato de que não estávamos mais fazendo aquela coisa que faz os bebês não mudou nada. Mas saber o que estava me fazendo rir não ajudou a parar. Vira me olhou um ou dois segundos mais, pegou o tricô no colo e voltou a trabalhar, com a maior calma do mundo. Até voltou a cantar olar. Era como se ter a empregada sentada na cama desarrumada, berrando como um bezerro ao luar, fosse a coisa mais natural do mundo pra ela. Se era, os Donovan deviam ter empregados peculiares em Baltimore. Depois de um tempo, as risadas voltaram a se transformar em choro, do jeito como a chuva vira neve por um tempinho no inverno quando o vento vira para o lado certo. Aí a emoção finalmente morreu e eu fiquei sentada na cama, me sentindo cansada e com vergonha, mas também limpa de certa forma. Desculpe, senhora Donovan. De verdade, falei. Vira, corrigiu ela. Como? Vira, repetiu ela. Eu insisto pra que todas as mulheres que têm ataques histéricos na minha cama me chamem pelo meu nome de batismo daí em diante. Eu não sei o que me deu, falei. Ah, respondeu ela na mesma hora. Eu acho que sabe. Vá se limpar, Dolores. Parece que você enfiou a cara em uma tigela de purê de espinafre. Pode usar o meu banheiro. Fui lavar o rosto e fiquei muito tempo lá. A verdade era que eu estava com um pouco de medo de sair. Tinha parado de achar que ia ser demitida quando ela me mandou a chamar de Vira e não, senhora Donovan. Não é assim que se trata alguém que você pretende despedir em cinco minutos. Mas eu não sabia o que ela ia fazer. Podia ser cruel. Se você não entendeu pelo menos isso de tudo que eu já contei, estou só perdendo tempo. Ela sabia cutucar muito bem quando e onde queria. E quando fazia, costumava ser com força. Você se afogou aí dentro, Dolores, gritou ela. E eu sabia que não dava mais para adiar. Fechei a torneira, sequei o rosto e voltei para o quarto. Comecei a pedir desculpas de novo assim que entrei. Mas ela descartou os pedidos. Ainda me olhava como se eu fosse um tipo de inseto que ela nunca havia visto. Sabe de uma coisa? Você me deixou me cagando de medo, mulher, disse ela. Durante todos esses anos, nunca soube que você era capaz de chorar. Até achei que você era de pedra. Murmurei qualquer coisa sobre não estar descansando ultimamente. Estou vendo, respondeu ela. Você está com olheiras do tamanho de malas Louis Vuitton e suas mãos estão com tremor curioso. Estou com olheiras o quê? Deixa pra lá. Me conta o que aconteceu. Um pãozinho no forno era o único motivo de uma explosão dessas em que consegui pensar. E devo confessar que ainda é a única coisa em que consigo. Então me conta, Dolores. Não posso. Falei. E Deus que me perdoe. Mas senti a coisa toda pronta pra despencar em cima de mim de novo. Como o tranco que o velho Ford modelou a do meu pai dava quando não se segurava direito. Se eu não tomasse cuidado, logo estaria na cama dela de novo com o avental na cara. Você pode ir, vai. Disse Vera. Não pode passar o dia chorando assim. Vai acabar me dando dor de cabeça. E eu vou ter que tomar aspirina. E eu odeio tomar aspirina. Faz mal para o meu estômago. Eu me sentei na beira da cama e olhei pra Vera. Abri a boca sem a menor ideia do que eu ia dizer. O que saiu foi o seguinte. O meu marido está tentando comer a própria filha. E eu contei. Nunca pensei que conseguiria contar a história pra qualquer pessoa. Muito menos para Vera Donovan. Com o dinheiro e a casa em Baltimore. E o bonitão de estimação. Que ela não mantinha por perto só pra cuidar do carro. Mas contei. E senti o peso do coração ficar mais leve a cada palavra. Contei tudo como ela falou pra eu fazer. Eu estou encurralada. Concluí. Não consigo decidir o que fazer com o filho da puta. Acho que posso ir pra algum lugar se fizer as malas das crianças e seguir para o continente. Eu nunca tive medo de trabalho. Mas esse não é o ponto. Qual é o ponto, então? Perguntou ela. O quadradinho da coxa em que estava trabalhando estava quase pronto. Os dedos dela eram os mais rápidos que eu já vi. Ele fez tudo. Menos estuprar a própria filha. Ele a deixou com tanto medo que talvez Selena nunca supere. E se recompensou com quase 3 mil dólares pelo mau comportamento. Não vou deixar que ele se safe. Esse é o ponto. É? Perguntou ela com aquela voz moderada. E as agulhas continuaram no clique, clique, clique. E a chuva continuou caindo pelas vidraças. E as sombras tremeram pela bochecha e pela testa dela como veias pretas. Olhar para a viura daquele jeito me fez pensar em uma história que minha avó contava sobre as três irmãs das estrelas que tricotavam nossas vidas. Uma tricotando, uma segurando e uma cortando cada fio quando dava vontade. Acho que o nome dessa última era Atropos. Mesmo se não for, esse nome sempre me deu arrepios. É, confirmei. Mas não consigo pensar em um jeito de dar a Joe e o que ele merece. Clique, clique, clique. Tinha uma xícara de chá ao lado dela. E Viura fez uma pausa longa para tomar um gole. Chegaria uma época em que ela tentaria tomar o chá pela orelha direita e acabaria de cabelo encharcado. Mas naquele dia de outono de 1962, ainda estava afiada como a navalha do meu pai. O que é pior, Dolores? Perguntou ela por fim, botando a xícara de lado e pegando o tricot de novo. O que você diria que é o pior? Não para a Selena nem os meninos, mas para você. Nem precisei parar e pensar. Aquele filho de uma Kang está rindo de mim. Respondi. Isso é o pior para mim. Vejo na cara dele às vezes. Nunca falei, mas ele sabe que eu fui ao banco, sabe muito bem e sabe que eu descobri. Isso pode ser só a sua imaginação. Não faz a menor diferença se for. É o que eu sinto. Sim. É o que você sente que importa. Eu concordo. Continua, Dolores. Como assim? Era isso que eu ia dizer. Acabou. Mas acho que não tinha acabado. Porque uma outra coisa saiu. Como um palhaço de mola de uma caixa de surpresa. Ele não estaria rindo de mim se soubesse como cheguei perto de parar o relógio dele para sempre algumas vezes. Falei. Viura só me encarou. Com aquelas sombras finas e escuras, perseguindo umas às outras pelo rosto dela e passando pelos olhos. De forma que não consegui interpretá-los. E pensei nas mulheres que tricotam nas estrelas de novo. Principalmente na que segura a tesoura. Estou com medo. E quando estava ali sentada, meus braços ficaram arrepiados e eu comecei a tremer. Eu sei. Eu sei. Disse ela. E começou a tricotar uma fileira nova. Sei sobre isso, Dolores. Bom. Eu vou acabar com ele se não tomar cuidado. É disso que tenho medo. Se acontecer, posso esquecer o dinheiro. Posso esquecer tudo. Besteira. Disse ela. E as agulhas continuaram clique, clique, clique no seu colo. Maridos morrem todos os dias, Dolores. Deve ter um morrendo agora em a mesmo, enquanto estamos aqui conversando. Morrem e deixam o dinheiro deles para as esposas. Viura terminou a carreira e me olhou. Mas ainda não consegui ver o que havia nos olhos dela por causa das sombras que a chuva provocava. Percorriam o rosto dela como cobras. Eu deveria saber, certo? Afinal, olha o que aconteceu com o meu. Não consegui dizer nada. Senti que a língua ficou grudada no céu da boca como um inseto em papel mata moscas. Um acidente. Disse ela com voz clara. Parecida com a de uma professora. Às vezes é o melhor amigo de uma mulher infeliz. O que você quer dizer? Perguntei. Foi só um sussurro. Mas fiquei meio surpresa de descobrir que consegui falar mesmo isso. Ué, o que você quiser? Respondeu ela. E então abriu um sorrisinho. Não um sorriso largo, um apertadinho. Para falar a verdade, Andy, aquele sorrisinho fez o meu sangue gelar. Você só precisa lembrar que o que é seu é dele e o que é dele é seu. Se Joe sofresse um acidente, por exemplo, o dinheiro que ele está guardando nas contas bancárias seria seu. É a lei desse nosso grande país. Os olhos dela se fixaram nos meus. E só por um segundo as sombras sumiram. E consegui observá-los claramente. O que vi me fez afastar o olhar depressa. Por fora, Viura era fria como um bebê sentado em um bloco de gelo. Mas por dentro a temperatura era bem mais quente. Tão quente quanto o meio de um incêndio na floresta, eu diria. Quente demais pra gente como eu olhar por muito tempo. Isso com certeza. A lei é uma coisa ótima, Dolores, disse ela. E quando um homem ruim sofre um acidente grave, isso pode às vezes ser uma coisa ótima também. Você está dizendo... comecei. Consegui falar um pouco mais alto do que um sussurro, mas não muito. Eu não estou dizendo nada, disse ela. Na época, quando Viura decidia que tinha encerrado um assunto, ela o fechava como livro. Ela enfiou o tricô no cesto e se levantou. Mas vou dizer uma coisa. Essa cama nunca vai ficar arrumada com você sentada nela. Vou descer pra esquentar a água do chá. Talvez, quando você terminar aqui, queira descer e experimentar uma fatia de torta de maçã que eu trouxe do continente. Se tiver sorte, pode até ser que eu acrescente uma bola de sorvete de creme. Tudo bem, falei. A minha mente girava. E minha única certeza era de que a torta da padaria de Jonesport parecia certa. Eu estava com fome pela primeira vez em mais de quatro semanas. Desabafar havia servido pelo menos pra isso. Viura chegou à porta e se virou pra me olhar. Não sinto pena de você, Dolores, disse ela. Você não me contou que estava grávida quando se casou com ele. Nem precisava. Até uma tonta em matemática como eu sabe somar e subtrair. Estava de três meses? Seis semanas, falei. A minha voz havia voltado a ser um sussurro. Selena nasceu um pouco prematura. Ela assentiu. E o que uma garotinha convencional da ilha faz quando descobre que tem pãozinho assando? O Obvio, claro. Mas os que se casam de olhos fechados, muitas vezes se arrependem quando os abrem. Como você parece ter descoberto. Pena que sua santa mãe não te ensinou isso. E que os brutos também têm sentimentos. E que você deve usar a cabeça pra salvar o resto. Mas vou te dizer uma coisa, Dolores. Chorar com o avental na cara não vai salvar a virgindade de sua filha se aquele bode velho fedorento realmente pretende ir até o fim. Nenhum dinheiro dos seus filhos se ele realmente quiser gastar. Mas às vezes os homens, principalmente os que bebem, sofrem acidentes. Caem de escadas, escorregam em banheiras e às vezes o freio falha. E eles batem a BMW em um carvalho quando estão voltando com pressa do apartamento da amante em Arriton Heights. Com isso, Viura saiu e fechou a porta ao passar. Enquanto fazia a cama, pensei no que ela havia dito. Que quando o homem ruim sofreu um acidente ruim, às vezes isso pode ser uma coisa ótima. Comecei a ver o que estava na minha cara o tempo todo. O que eu teria visto antes se a minha mente não estivesse correndo de um lado para o outro em um pânico descontrolado. Como um pardal preso em um sótão. Depois que comemos a torta e a levei para cima, para a soneca da tarde, a possibilidade estava clara na minha mente. Queria me livrar de Joey e queria o dinheiro dos meus filhos de volta. Mas, mais do que tudo, queria fazê-lo pagar por tudo que lhe havia nos feito passar. Principalmente a Selena. Se o filho da puta sofresse um acidente, o tipo certo de acidente, tudo isso aconteceria. O dinheiro que eu não podia pegar com ele vivo viria para mim quando Joey morresse. Ele podia ter tirado o dinheiro escondido. Mas não tinha se dado ao trabalho de fazer um testamento para me tirar da jogada. Não era uma questão de cérebro. O jeito como ele pegou o dinheiro mostrava que sabia ser mais astucioso do que eu achava. Mas era como a mente dele funcionava. Tenho certeza de que, lá no fundo, Joey sem George acreditava que não ia morrer nunca. E, como esposa dele, tudo viria direto para mim. Quando saí de Painewood naquela tarde, a chuva tinha parado e andei para casa bem devagar. Não estava nem na metade do caminho quando comecei a pensar no poço velho atrás do barracão onde ficava a lenha. Estava com a casa só para mim quando voltei. Os garotos estavam brincando e Selena tinha deixado o bilhete dizendo que tinha ido para a casa da senhora Deveroa ajudar com a roupa para lavar. Ela lavava todos os lençóis do Derra Borsai de Hotel naquela época. Eu não tinha a menor ideia de para onde Joey tinha ido e não ligava. O importante era que a picape dele não estava na garagem. E com aquele silenciador quase caindo como estava, eu teria um ótimo aviso se ele voltasse. Fiquei um minuto olhando o bilhete de Selena. É engraçado. São as pequenas coisas que levam uma pessoa a finalmente tomar uma decisão. Que as levam da possibilidade à probabilidade. E da probabilidade à certeza, por assim dizer. Mesmo agora, não tenho certeza se realmente pretendia matar Joey quando cheguei da casa de Viradonava naquele dia. Pretendi olhar o poço, sim. Mas isso poderia ter sido mais um jogo. Como as crianças brincam de faz de conta. Se Selena não tivesse deixado aquele bilhete, talvez eu nunca tivesse feito o que fiz. E aconteça o que acontecer depois disso tudo, Andy. Selena não pode saber de nada nunca. O bilhete dizia algo assim. Mãe, fui para a casa da senhora Devereaux com Cindy Bebcock para ajudar a lavar as coisas do hotel. Eles receberam bem mais gente no fim de semana de feriado do que eu esperado. E você sabe como a artrite da senhora Devereaux piorou. A coitada parecia estar surtando quando ligou. Volto para ajudar com o jantar. Beijos, te amo. Céu. Sabia que Selena voltaria com uns cinco ou sete dólares. Mais feliz da vida porque ela tinha conseguido. Ela ficaria feliz de voltar se a senhora Devereaux ou Cindy ligassem de novo. E se oferecesse uma proposta de camareira em meu expediente no hotel no verão, provavelmente me convenceria a deixar que aceitasse. Porque dinheiro é dinheiro. E naquela época, na ilha, a troca ainda era comum. E dinheiro vivo era algo difícil de conseguir. A senhora Devereaux ligaria de novo. E ficaria feliz da vida de escrever uma carta de referência para o hotel indicando Selena se ela pedisse. Porque Selena era uma boa funcionária. Sem medo de meter a mão na massa e fazer trabalho duro. Em outras palavras, a minha filha era como eu quando tinha a idade dela. E olha só no que eu tinha me transformado. Só mais uma bruxa da limpeza mancando sempre e com um comprimido de analgésico no armário de remédios por causa de dor nas costas. Selena não via nada de errado com aquilo. Mas tinha acabado de fazer 15 anos. E aos 15 anos, uma garota não sabe o que está vendo nem quando está na cara dela. Li aquele bilhete um monte de vezes e pensei Ah não, ela não vai acabar como eu. Velha e quase destruída aos 35. Não vai. Nem que eu tenha que morrer para impedir. Mas sabes de uma coisa, Andy? Não achei que as coisas teriam que ir tão longe. Achei que talvez Joey fosse o único que teria que morrer na nossa casa. Coloquei o bilhete dela de volta na mesa. Fechei a capa de chuva e calcei as galochas. Fui para os fundos e parei ao lado da Pedra Branca Grande, onde eu e Selena nos sentamos na noite em que eu falei que ela não precisava mais ter medo de Joey. Que ele tinha prometido que a deixaria em paz. A chuva tinha parado. Mas eu ainda ouvi a água pingar na área de arbustos de amor atrás da casa. E vi as gotas penduradas nos galhos expostos. Pareciam os brincos de diamante de Viradonova. Só que não tão grandes. Aquelas plantas ocupavam uns dois mil metros quadrados. E quando abri caminho por ali, fiquei feliz de estar com a capa e as botas altas. O molhado era o de menos. Os espinhos que eram assassinos. No final dos anos 1940, aquela área era de flores de grama, com o poço do lado do barracão. Mais uns seis anos depois que Joey nos casamos e nos mudamos para o local, que o tio Fred deixou para ele quando morreu, o poço estava seco. Joey chamou Peter Doyan para fazer um novo, no lado oeste da casa. Nunca tivemos problema de água depois disso. Quando paramos de usar o poço velho, a área atrás do barracão virou aquele emaranhado de arbustos de amoreira que vai até o peito. E os espinhos puxaram e arranharam a minha capa enquanto eu andava à procura da tampa de tábua do poço. Depois de ter cortado a mão em três ou quatro lugares, puxei as mangas sobre elas. No final, só encontrei o desgraçado quando caí dentro dele. Pisei uma coisa meio solta e ao mesmo tempo esponjosa. Houve um estalo debaixo do meu pé e eu recuei assim que a tábua onde eu havia pisado cedeu. Se eu tivesse dado azar, teria caído para frente e a coisa toda teria desmoronado. Tim-tim. Seria o fim. Fiquei de joelhos. Mantendo uma das mãos na frente do rosto para que os espinhos não arranhassem as minhas bochechas nem arrancassem um dos meus olhos e dei uma boa olhada de perto. A abertura tinha mais ou menos um metro e vinte de largura e um metro e meio de comprimento. As tábuas eram todas brancas e estavam tortas e pudres. Empurrei uma com a mão e foi como empurrar um palito de alcaçuz. A tábua onde eu tinha apoiado o pé estava toda curvada e vi farpas novas saindo dela. Teria caído dentro com certeza e naquela época eu pesava cinquenta e cinco quilos. Joi pesava pelo menos dez quilos a mais. Eu estava com um lenço no bolso. Amarrei-o em cima de um arbusto no lado mais perto do barracão para conseguir encontrar de novo depressa. Voltei para casa. Naquela noite, dormi como um anjo e não tive pesadelos pela primeira vez desde que Selena havia me contado que o príncipe encantado do pai dela andava fazendo com a filha. Isso foi no fim de novembro. Eu não pretendia fazer mais nada por um tempo. Duvido que eu precise explicar o motivo, mas vou dizer mesmo assim. Se alguma coisa acontecesse com o de oito um pouco tempo depois da conversa na balsa, Selena poderia desconfiar de mim. Eu não queria que isso acontecesse, porque havia uma parte dela que ainda o amava. E provavelmente sempre amaria. E por que eu tinha medo do que ela sentiria mesmo se só desconfiasse daquilo? Do que ela sentiria por mim, claro. Acho que isso nem precisa ser dito. Mas eu estava com mais medo ainda do que Selena sentiria sobre si mesma. Quanta como isso se desenrolou? Bom, agora não importa. Vou chegar lá, eu acho. Então deixei o tempo passar, mesmo que essa sempre fosse a parte mais difícil para mim depois de tomar qualquer decisão. Mesmo assim, os dias viraram semanas, como de costume. De vez em quando eu questionava Selena sobre Joey. Seu pai está se comportando direito? Era o que eu perguntava. E nós duas entendíamos o que eu queria saber de fato. Ela sempre dizia assim, o que era um alívio. Porque se Joey começasse de novo, eu teria que me livrar dele de imediato. E que se danassem os riscos. Quando o Natal passou e o ano de 1963 chegou, tive outras preocupações. Um era o dinheiro. Todos os dias, acordava pensando que aquele poderia ser o dia em que Joey começaria a gastar. Porque eu não me preocuparia com isso. Ele tinha gastado os primeiros 300 de cara. E eu não podia impedi-lo de torrar o resto, enquanto eu esperava o tempo dar tempo ao tempo. Como gostam de dizer nas reuniões dele do A.A. Perdi a conta de quantas vezes procurei a porcaria do documento que tiveram que dar quando ele abriu a conta dele com aquela grana. Mas nunca encontrei. Então, a única coisa que eu podia fazer era vê-lo voltar pra casa com uma serra elétrica nova ou um relógio caro no pulso. E torcer pra que não tivesse perdido uma parte, ou talvez tudo, em um daqueles jogos de pôquer com apostas altas que alegava frequentar todos os fins de semana em Esworld e Bangor. Nunca me senti tão impotente na vida. E tinha questão de quando e como eu faria. E se, no final, teria coragem de fazer, na verdade. A ideia de usar o poço velho como armadilha era boa por si só. O problema é que não chegava a ser boa o suficiente. Se Joey morresse de uma vez, como acontece na televisão, tudo ficaria bem. Mas mesmo 30 anos atrás, eu já tinha vivido bastante pra saber que as coisas raramente são como na televisão. E se ele caísse e começasse a gritar, por exemplo? A ilha não era na época como é agora. Mas nós tínhamos três vizinhos naquele trecho da East Lane. Os Caron, os Lengu e os Joylander. Talvez eles não ouvissem os gritos vindo da área de amoreiras atrás da nossa casa. Mas talvez ouvissem. Principalmente se o vento estiver forte e soprando na direção certa. E não era só isso. Como fica entre o vilarejo e o head. A East Lane, às vezes, ficava bem movimentada. Havia caminhões e carros passando pela nossa casa o tempo todo. Não tantos naquela época. Mas o suficiente pra preocupar uma mulher que estava pensando no que eu estava pensando. Eu já tinha praticamente decidido que não poderia usar o poço pra resolver a questão. Que era tudo arriscado demais. Quando a resposta veio. Mais uma vez, foi Vera que me deu. Apesar de que acho que ela não sabia.